Glória a Deus, meus irmãos, e talvez alguém fale, mas lembrar de morte aqui no Natal? Mas glória a Deus, meus irmãos, que ele não ficou morto. Ele é o nosso herói que ressuscitou. E ressuscitou de fato. Não é ressuscitou no coração das pessoas, não. Jesus ressuscitou corporeamente, fisicamente. Não tem osso de Jesus que você quer procurar aqui nessa terra. Jesus, o homem perfeito, está à direita de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós, junto a Deus. Você pode crer nisso, meus irmãos. Essa é a mensagem do Natal, a vinda do Filho de Deus, para nos aproximar, para nos conduzir, para nos levar, de fato, para Deus de volta. Que Deus abençoe essa palavra e que, crianças, que essa seja a mensagem do Natal. Não só hoje, que nós estamos aqui focados no Natal, mas em todo o ano. Lembrando de que a coisa mais importante que já aconteceu, eu termino aqui com essa ilustração que eu vi essa semana. Quando o homem subiu à Lua, para aqueles que creem ou não que ele foi para a Lua, diz que o presidente dos Estados Unidos falou, olha, hoje é o dia mais importante do mundo, da história da humanidade. E diz lá os contos de que Billy Graham, o grande evangelista, ligou para o presidente da época e disse, seu presidente, parabéns pelo homem que subiu à Lua, mas eu quero te dizer que o dia mais importante do mundo não foi quando o homem foi à Lua, mas quando o Filho de Deus pisou nessa terra. E isso foi há dois mil anos atrás para nos dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, vamos orar.